E aí gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal, solta a vinheta! Bom gente, o vídeo de hoje, né, vocês estão muito pedindo aí nos comentários, num vídeo que eu gravei da minha roster pra eu trazer, pra ensinar pra vocês como é que fazer um cronograma alimentar para esse ramos, que é tipo uma alimentação, sabe? Tipo assim, uma tabela, em pausa, mas eu vou mostrar o passo a passo, como é que vocês vão fazer, tá bom? Enfim, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, nossa, olha, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem Então é isso, o vídeo vai ser esse, espero muito que vocês gostem É, eu demorei um pouquinho pra trazer, né, pra fazer, desculpa, desculpa, mas eu trago Muita gente fica parinhando, tipo, traz o vídeo, traz o vídeo, traz o vídeo, é porque aqui no meu canal tem vários conteúdos Aí eu tenho que organizar primeiro pra, enfim, o vídeo vai ser esse, espero muito que vocês gostem Assiste até o final, que aí eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo Segue a gente no Instagram, já vai deixando um like, se inscrevendo pra que se você é novo E ativando o sininho pra receber notificações de vídeos novos que eu vou estar trazendo pra vocês E é isso, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo! Bom gente, eu vou usar lápis de cor, mas pode ser aquelas canetinhas coloridas que você tiver, mas eu não tenho Aí eu vou usar lápis de cor, vamos precisar de caneta também, se vocês quiserem, é opcional, tá certo? Lápis de grafite e uma borracha pra formar a tabela, se caso borrar, vai e coisa, não vai direto com a caneta Vamos precisar também de uma régua, se você quiser tudo certinho E também uma tesoura se precisar, tá? Então, tem duas opções de você fazer a tabela No seu caderno, que você tiver um caderno Se você quiser deixar no caderno, você deixa, pode ser de lado, em pé Dependendo do tamanho da sua letra ou como você vai fazer Ou então esses cadernos de desenhar Ou então pode ser aquelas folhas A4, sabe? Folhas sulfites, enfim, você que sabe Se você quiser deixar no caderno, como eu falei, ou arrancar a folha e colar em outro canto Enfim, aí eu vou usar o de desenhar mesmo Eu começo fazendo na largura de uma régua, bem lá em cima, onde eu vou colocar praticamente o título da tabela Você pode colocar o nome, cronograma Pode pôr, eu fiz o tamanho da largura da régua, gente, como vocês estão vendo Você pode colocar cronograma alimentar, tabela de alimentação, enfim Só colocar aí Coloquei só o cronograma Não repara a minha letra, gente E depois é só passar a caneta pra ficar mais assim, marcada, sabe? Fica bem bonito Aí vai ficar assim E, enfim, você pode pintar, pode fazer o jeito que você quiser Agora vamos fazer umas tirinhas assim, sabe? Pra colocar as semanas Que é segunda, terça, quarta, quinta, seja sábado e domingo Aí eu vou fazendo do mesmo tamanho da largura da régua Você faz o jeito que vocês quiserem, tá certo? Aí vai passando, vai fazendo Agora você vai passar uma tirinha Fazer uma tirinha embaixo do título do tema E vai colocar os dias da semana Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Façam da largura que vocês quiserem Um quadrado, um retângulo Dependendo do tamanho da sua letra Porque a minha é mais ou menos, gente Você pode botar letras maiúsculas ou minúsculas Enfim, é opcional Você que decide como que quer fazer a sua letra Primeiramente, depois de colocar nas semanas Embaixo você vai colocar a ração, certo? Eu vou colocar um jeito assim, elaborado Bem fácil de, enfim Se caso alguém colocar, alguém da família Só você colocar assim a ração Tipo, pode colocar a ração extrusada Eu coloquei, tipo Serelep, 18 grãos Já coloquei os grãos, sabe? Aí embaixo eu vou colocar também a mega azul E vou fazer nas tirinhas Já vou pintar, ó Pra ficar bem bonitinho Já quando tem uma canetinha Se você tiver canetinha Se você quiser decorar também Eu vou decorar, gente Porque eu amo coisa decorada Aí é opcional E você vai fazendo assim E é isso, gente É muito fácil de fazer Sério, fica lindo, né, gente? Depois que eu coloquei o nome das rações E os grãos Agora vamos colocar Legumes e verduras Você pode ir intercalando Tipo, coloca legumes, verduras, legumes, verduras Ou então o contrário Verduras, legumes, verduras, legumes Isso não pode faltar na complementação Da alimentação do seu hamster E sim, todos os dias Gente, não esqueçam Também não pode faltar um mix de semente Que, enfim, você pode colocar uma colher De chá mix de semente Se o seu não for balanceado Enfim Aí vai colocando Acrescenta também na tabela Um mix de semente Que complementa junto com a ração, né? E vai ajudar bastante Pra você não se esquecer Ou alguém da sua família Que for colocar a ração no seu hamster Também não pode faltar a labina, gente É assim Eu só dou duas vezes na semana Pra minha hamster Que é na segunda e na quinta Vocês não precisam fazer igual o meu, tá? Vocês podem Ativar a criatividade de vocês E coloca do jeito que vocês quiserem Enfim Aí eu dou a labina pra minha hamster Duas vezes na semana Que é na segunda e quinta Também não pode faltar a proteína animal Se você dá pro seu hamster Eu não dou o ternébrio pra minha hamster Mas eu vou colocar aqui Só pra vocês verem como é que vai ficar Você coloca ternébrio 1x Que é uma vez É diário, né? Uma vez por dia Aí também No domingo Eu gosto de dar ovo cozido pra minha hamster Então eu coloco no domingo Você pode colocar qualquer semana Mas só pode uma vez por semana Nesse cantinho aqui que eu tô fazendo Eu vou colocar as frutas Que é uma vez por mês Já que minha hamster é não russo, né? Então eu vou acrescentar As frutinhas que ela gosta, gente Vou colocar morango, banana Enfim Só vou colocar as frutinhas que ela mais gosta Que ela já comeu Enfim, é isso Se seu hamster for sírio É 15 em 15 dias Que eles podem comer fruta Não, russo já é um mês Só pode um mês É uma vez por mês E é isso, gente É só pra explicar pra vocês Pra quem não sabe Aí você pode também Acrescentar colocando Do tamanho de uma unha Não pode dar quantidades grandes Sabe? Enfim Porque tem muita água E pode fazer mal pro seu hamster De tanta fruta Que ele pode Consumir, né? Então bota aí Informando já Que só pode ir do tamanho de uma unha Terminei o quadrinho das frutas E coloquei as que a minha amante ama De coração E agora eu fiz outro quadrinho Se vocês quiserem colocar Agora eu vou fazer de legumes e verduras Gente Eu esqueci de falar Mas além da tabela Onde eu coloquei legumes e verduras Você pode colocar tipo Brócolis, cenouros No lugar de legumes e verduras Beterraba, enfim Vocês que sabem E para decorar a tabela Eu peguei essas imagens Lá no Google Gente Vai ficar super lindo E aí Vocês vão ver no final do vídeo O resultado ficou assim, ó Ficou bem legal Eu quis colocar muito diferente Na real Então você faz do jeito que você quiser Tá certo? Eu coloquei Como eu me dei umas coisas aqui Enfim É quase completo a minha tabela Você pode fazer em pé Entretado num caderno Enfim É onde você quiser Coloca um desenho Ou tem uma figurinha Enfim Aí eu desenhei minha hamster aqui Gente, que fofo Você pode desenhar também Que nem eu peguei no Google Enfim Aí tipo assim Vou mostrar para vocês Como é que é Tipo Segunda-feira Você coloca a ração, né? Se caso você não tiver a Mega Azul Ou a Nutrópica Tudo bem Pode colocar também aqui Tipo Cerelepe Nutrópica Entendeu? Mas a minha é Mega Azul Aí enfim Você gosta Cerelepe Bota os grãos também Se caso não for você Que vai colocar a ração dela Tipo Você viajou Você saiu Aí sua mãe vai lá e coloca Seu pai Aí já está aqui informando Entendeu? De quanto Quantidade de grãos Coloca por hamster Aí aqui tem Legumes, verdura Legumes, verdura Ou seja Tipo Se você não quiser colocar assim Você pode colocar Legumes ou verdura Tipo Brócolis Cenoura Brócolis Beterraba Enfim Sabe? No lugar de legumes e verdura Aí coloca aqui Mix de sementes Você pode colocar Tipo uma colherzinha Já explicando aqui Sabe? Eu coloquei assim Se caso você coloca Um mix de erva Coloca também Acrescenta A labina também Vocês podem colocar Do jeito que vocês quiserem Eu dou pra minha Duas Duas vezes por semana Que é na segunda E quinta Então vocês Reservam aí Vocês podem colocar na terça No sábado, domingo Enfim Vocês que sabem Enfim Aí se você dá proteína Pro seu hamster Você pode acrescentar também Aqui na tabela A minha não come isso Gente A única coisa de proteína Que eu dou pra ela É ovo cozido Mas eu coloquei aqui Só pra vocês verem como é Tipo ternébrio Pode dar uma vez por dia Né? Diário Que é tipo um negocicinho Uma mioquinha Eu não sei o que é Eu não tenho coragem De dar pra minha hamster Mas isso aqui É opcional Tá? Porque nem todos os hamsters Vão querer comer Ternébrio Ou ovo cozido Enfim Vai organizando E tem mais outras proteínas também Se vocês quiserem Que eu trago um vídeo Falando de proteína animal Pra hamster Eu posso trazer E explicar pra vocês Como é Aí Aqui eu coloquei Bem legal Tipo fruta Uma vez por mês Como a minha hamster É não russo Ela só pode comer Uma vez por mês Se o seu for sírio Pode comer em 15 em 15 dias Foi isso que eu aprendi Lá no grupo do facebook Aí a minha Eu coloquei aqui As opções que ela mais gosta De fruta Sabe? Você também pode colocar Então Se come tudo Bota tudo aqui Se couber Aí ó Ficou assim A minha gosta Dessas frutas aqui Aí eu botei o moranguinho aqui E aqui Que é legumes e verduras Que a minha hamster Adora Então coloca coisa Que seu hamster Vai comer Entendeu? É melhor Nem todo hamster Vai comer brócolis Como eu falei Banana Entendeu? Então coloca as coisas Que o seu hamster Mais gosta de comer Aí eu desenhei aqui E fez a minha hamster Bem bonitinha Ah gente Eu amei esse resultado aqui Bem coloridão Fofinho Então vocês fazem Do jeito que vocês quiserem Se pintam E tal Se você tiver canetinha Também muito melhor Só que eu não tinha Então eu fiz com lápis De cor mesmo Mas é isso gente Eu amei esse cronograma aqui Ah e também você pode Colocar a tabela De alimentação Sem colocar Isso é um cronograma Enfim É opcional Deixa eu colocar A tabela de alimentação E tal E foi isso ó Ai que fofo Então o vídeo foi Espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês façam Que é muito legal Sabe? É bom fazer esse cronograma Pra Tipo Você sair Alguém vai lá E coloca a ração Pro seu ramo Você vai saber direitinho Com essa tabela Sabe? Você pode colocar Onde você quiser Deixar no caderno Se ficar Sua ração Tiver numa caixa Organizadora Igual a minha Coloca na tampa Que foi bem legal Coloquei a manta Gente Um lugar mais fácil De você olhar lá E colocar do jeitinho Que tá na tabela Sabe? Na ordem E o resultado Ficou assim Né? Ó Eu fiz uma decoraçãozinha É muito opcional Tá? Ficou bem bonitinho E tal Eu pintei Fiz um desenho Então É opcional Você faz De jeito que você quiser Só tiver Só tenha Muita criatividade Eu amei o resultado De como ficou E tal E foi isso O vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueça De deixar o like E comenta aqui Qual a gente Que vocês querem Que eu traga Aqui pro canal E é isso gente Um beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau